E pode levar algum de vocês? Um, dois, três e... Oi, Catito! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, vou logo pular essa parte. Essa é a parte três que eu disse. Se você não assistiu a partinha ou a parte dois, volta alguns vídeos pra você assistir. Vamos saber a parte três. Qual é a lenda que vocês querem que eu conte? Eu acho que eu vou contar a lenda mais famosa do nosso canal, que é a da Loura da Estrada. E a gente vai tentar invocar ela aqui. Eu já vou ficar perdido. Se eu quero aqui, eu vou... Quem quer Felipe? É! Agora vamos brigar mesmo, vamos brigar! Vai mesmo, vai mesmo! Minha dieta, ó meu Deus! Febrou a dieta! A Loura da Estrada É simplesmente Uma mulher Que perdeu o filho dela Ela fica vagando na estrada Atrás do filho dela Só porque acontece Ela não lembra como era o filho dela E se ela encontrar qualquer criança Ou qualquer pessoa na estrada Ela leva embora Achando que é o filho dela Mas depois que ela pega as crianças Ela descobre que não é o filho dela E ela faz o que com essa criança? Ela mata Ela mata E ela sempre está vagando aqui no C Porque diz que onde tem muita, muita criança Ela fica no pé Porque ela fica louca Porque ela quer encontrar o filho dela Então simplesmente Vai acontecer isso E eu sei como invocar a Loura da Estrada Mas aqui está protegido Já acabou Ela não chega perto da luz Também assim forte não Ela não chega perto Porque pode queimar ela Porque ela é da estrela Vamos lá Todo mundo de uma vez Loura da Estrada Você está aqui Você está aqui Loura da Estrada Você está aqui Loura da Estrada Loura da Estrada Você está aqui Você está aqui A gente que está sempre na floresta, tem muita criança, tem que ter muito cuidado com que ela apareça e pode levar alguém de você.